Música Vice-Presidente Comissão Nacional Eleição Domingos Barreto Hato Declaração Nê Lihusi Comunicado Imprensa Ia Salão CNE Colmera Dili Quintane Realiza o apuramento da Comissão Nacional das Eleições Simumos Queixa no Reclamações Ramutu Rua Neveia Indícios Mãe Ilícito Eleitoral Nê Tuir Queixa Neveia MagSene Simo Ida Senhora Elia da Costa Babu Ramutu representante do Partido CNRT O Partido Os Verdes Hala participação com a minoridade Neveia E a votação confirma catacomusso prática Neveia Categoria Crime Eleitoral Minoraidade Neveia Refere Ladao Atinzi Idade 17 Anos Para Ato Vota Nia Mourice Fula em Agosto de 2006 E agora sentada o processo Neveia Maidanê Encaminhou na Bahia Ministério Público Simum reclamação dos cidadãos Ronaran Duarte e Maia Ramutu com os representantes dos partidos políticos CNRT no Partido Os Verdes Nian E a Centro Votação E.P. Mazoc Suco Ayasa Bobonaro Con as fiscais na rua Neveia Usa Cartão Credencial Ida Mas Ida Cartão Ida Neveia Emanai Rua Usa Cartão Neveia Onde Ibaia Vota Ida Neveia Mous Pesa Apresenta Ona Iora Senhora Rao Ida Neveia Proceso Ida Moskazu Ida Neveia Muita Joutu Acompaña Cata que Ida Eleitor Ida Neveia Vota Dalla Rua Nia Aneção Fiscais Os Partidos Conto Nian Nia Vota Que Ida Centro Ida Depois Nia Saifal Ida Centro Ida Nia Vota Fala Ida Centro Celo Mas Caso Ida Neveia Procedimento Polícia Ida Neveia Investigação E Horace Dadaw Remeteu na Bahia Ministério Público A Sansão Criminália Mãe Se Aplicava Nia Tamba Nia Tensia Loura Processo Investigação Ida Lei Artigo 237 Kódigo Penal Itania Neveia Vigora Cata que Ida Neveia Vota Dalla Rua No Cama Facilita Ida Nia Tensia Loura Investigação Depois Ministério Público Mãe Se Determina Ato Sansão Saida Detemata Ato Fovar Tuir Previsto Ida Artigo 237 Kódigo Penal Queixa Hirakne Ida Ona Processo Investigação Rodibele Hatene Lolos Motivo O que o acontecimento refere Tuir Domingos Barreto Banjira Eru Hirakne Ida Evidência Cidadão Siranebe comete Seirretan Sansão Tuir Lei Nebe Vigora Ida Timor-Leste Gasparinha de Souza Dilma Suzete Zémen 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 Zémen